Ilá, iê, ae, leilá Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar Ilá, iê, ae, leilá Que soltou dinheiro pra mazombar E lá, e aí, 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.